Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, estamos aqui no RPT, o reino público de testes do Overwatch e agora vamos testar o novo herói do Overwatch, o Heyman, né, oficialmente, finalmente chegou em Overwatch a gente jurava que era um macaco, haha, mas não era né White, era na verdade um hamster né cara Sim, é, eu não sei da onde que eles tiraram a ideia que hamster é usado em experimentos, mas tudo bem Então né, não faz sentido, mas cara, novo herói chegando, a gente viu aí o teaser e tem aí realmente a bola de demonição ele né, pelo que a gente viu no teaser da história, é realmente um hamster que caiu da espaçonave do Winston né, fez aquele plano lá caiu na Austrália né, como a gente tinha falado, caiu na Austrália aí fez o nome dele lá nos Junkers Exato, então essa é a história dele, agora a gente vai testar ele no modo de jogo, né a gente já fez um vídeo mostrando todas as habilidades, então se você não sabe as habilidades dele e quer ver uma por uma, completinho, vai lá no outro vídeo da Central esse daqui é pra gente mostrar como que tá funcionando ele em gameplay normal, né cara, a Sombra ferra morre Sombra tá ferrando com o cidadão, morre Sombra tá ferrando com o cidadão é, é, eu acho que é por isso que eles buffaram a Sombra pra poder curtir com ele né não, não grudou velho, não grudou eu te levanto, tu se mata, tá ligado mano, eu te juro quase grudou, mano, não foi velho, que droga bom, é a gente decidiu fazer esse vídeo aqui como eu já mostrei as habilidades, esse aqui é basicamente as primeiras impressões do Lion tá ligado então, Lion você vai jogando aí e vai mostrando o que você acha dele, cara você trocou de herói? não, tô aqui com ele vai, 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 vai aí, passou mano, tu tá bugado, velho tu tá andando pelo mapa, tipo teu nome tá em cima do nada no jogo, tá ligado eu não consigo ver tua vida nem nada, velho Sério? uhum tá tudo bugado, velho mano, é bugado mesmo, é vou tentar jogar com esse daqui oh, louco, bicho vai rushando, tô te poquetando o máximo que eu posso só que tu tá muito na frente agora aí, foi, foi, foi ai, meu Deus sinta a tranquilidade sinta a tranquilidade, motherfucker já vai avançar já nossa, essa jogada no, eu achei que isso era uma passiva porque não tava selecionado o botão do meu aham da minha habilidade eu achei que era passiva esse esse pulo aí no chão mano, ele é forte, velho sim primeira vez que tu tá jogando com ele olha o que tu tá fazendo, velho sim não morre olha isso, velho what the fuck opa, curaram com o Genji ai morreu ó, já plantei as bombinhas aqui ah, GG ó, já morreu mano, matei com as minas, velho muito forte GG, GG a sombra aqui morreu morreu mano, a mina é muito forte, cara mina não é um hamster opa cara GG, cara nossa, mano primeira partida eu vou deixar tu falar primeira partida de Raymond esse snowball desgraçado, cara 11 e 2 será que é será que é forte? olha lá peguei peguei minha primeira partida caraca olha isso olha eu não sei se é porque é a primeira partida eu não sei se é a galera não sabe jogar mas, cara primeiras impressões dele é ele é efetivo ele é muito ele é efetivo muito, muito efetivo não dá pra negar, cara o bicho tem dano não dá pra negar porque as metralhadoras metralhadoras dele são fortes né ele tem bastante vida né ele tem eu tava louco de pensar que ele tinha 500 ou 600 de health, né posso te falar um negócio? oi ele tem 600 de vida normal, né? aham você sabia que quando ele usa aquele shield você tem um shield, né? sim, sim e esse shield dá 100 de armadura porém ele dá 100 de armadura por pessoa por inimigo que está perto de você então se tiver 600 perto de você você fica com 1300 de armadura exato você tem noção disso? 1300 de vida é muito é absurdo eu vi isso eu percebi isso porque eu assisti o seu vídeo né, cara eu pensei eu vou tentar usar esse escudo sempre perto de pessoas e cara ele é um tanque muito imortal e assim o melhor de tudo é que ele é incrivelmente rápido móvel é móvel demais muito rápido o bicho é muito rápido então você pega ele a capacidade dele ir fazer um estrago e voltar é impressionante entende? eu morri no começo ali mas você viu que depois daquela vez que eu morri que eu depois me matei fora do mapa depois daquela vez eu não morri nenhuma vez cara ele é muito tancudo ele é muito rápido olha eu sinto que ele vai entrar no meta violentamente beleza então agora vamos para a segunda partida testar o Raymond agora a gente veio para o modo de jogo sem limites né porque a gente já não estava mais encontrando o normal game vamos lá sem limites Raymond já selecionei aqui e ó que nem na última partida na última partida a gente estava no ataque agora a gente está na defesa né Wett bora bora lá junto a gente vai pegar um Lúcio cara Lúcio e Raymond cara é vou botar um Lúcio para poder curar um pouco eu não vou jogar de Raymond não vou botar um Lúcio aí eu curo o time até porque né tem que ajudar então a gente já sabe que para ataque ele tem uma capacidade escrota de se locomover rapidamente tancar todo o dano e tomar o ponto olha isso cara eu já estou na olha onde eu já estou White meu Deus que isso cara está passando por cima eu atravessei o portal velho atravessei o portal ó já estou na base deles cara meu olha isso que absurdo eu sou o Man Rayman desde o desde o beta desde o beta ó cara muito forte muito forte mesmo vamos voltar velho olha isso cara nem o Lúcio acompanha velho nem o Lúcio acompanha então assim eu acho que tem que ser nerfado essa velocidade dele vamos falar de aspectos técnicos tem que nerfar esse esse essa velocidade dele está muito roubadinha muito roubadinha mesmo cara eu acho que ele tem muita vida muita vida mesmo acho que tem que nerfar essa vida ou aumentar a vida dos outros tanques porque eu acho eu sinto que os outros tanques estão perdendo o trono perto desse hamster sabe e o ataque dele né cara o ataque dele é muito preciso olha isso eu estou atirando mano eu causei metade de dano no Gend ali olha isso olha isso vamos ver se ele é efetivo na defesa olha isso mano você viu eu levantei todo mundo eu não estou ai pra ver mas na gameplay vocês vão ver caraca velho é muito muito forte é mas tipo assim você está jogando contra 30 mil Reymonds então a primeira partida foi melhor né pra perceber é não dava ter muita noção agora do que vai acontecer o jogo sem limites não é muito parâmetro pra nossa se meta se meta deu um headshot aqui velho eu vi mano tá tudo diferente tá ligado tipo nunca não entrei pra jogar com a nova simetra ainda a verdade é que eu estou dois meses sem jogar Overwatch né é efetivamente a gente está um tempo sem jogar Overwatch mesmo jogando só o Fortnite mesmo olha essas bolas velho é muita bola é muita bola vem da copa do mundo cara e esse e essa habilidade de levantar as pessoas né cara bem fortinha né cara olha lá ele levanta nossa velho tu morreu? não não e tipo tu viu que pode ficar infinito com essa bola sim mano como é que faz pra parar essa bola como assim parar essa bola é tipo quando ele está girando tem que congelar ele ou se eu jogar dá um bup com o Lúcio para parece que nada para ele né cara isso que eu precisava vamos fazer um vídeo o que o Raymond como parar o Raymond tudo que para o rolamento tudo que para o rolamento de Raymond não vai sair hoje né claro que não eu matei a simetra só de pular em cima dela e dropar as minas cara as minas do Raymond são muito fortes cara elas duram 21 segundos ou 30 cara depois tem que ver ah tem que fazer um vídeo mostrando as coisas de dano também dele caraca tem muito vídeo para fazer dele galera então se inscreve aí mano não esquece não a fara meio que ferra ai caraca as minas também acabei de morrer para a mina uma guria? uma mulher? morri para a mina faz simetra vai simetra não tp mano é muito preciso o dano dele até nem de luz eu consigo escapar nossa o metro está viajando cara para 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 e counter para meio chatinha nossa nossa eu cheguei o dano vai simetra eu morri para as bombas do outro também eles estão com uns 30 Raymond lá a gente está só com um eles estão com 3 cara cara olha esse combo eu levanto a galera e a May lutou a May lutou e ai tipo a galera não podia fugir tá ligado porque a galera estava levantada cara a fara dá para matar a fara o problema é que eu estava com 30 caras do meu lado tenta bater na fara gente a fara está bem low life ele não apanha tanto para para a fara quer dizer ele apanha para a fara mas ele não não é como se ele não conseguisse bater na fara ele consegue bater na fara por causa dos tiros dele mas é chato porque ela está voando mas ela é chata ah o book eu cancelo o coisa dele o hack eu empurrei empurrei ele para trás ele virou forma normal ele saiu da bola eu percebi ah o cara bota a fara é sacanagem o cara bota a fara botar o widow para alterar ela meu deus olha que explosão chacabum é a dança do verão explosão tem que quebrar as bombinhas dele tem que matar essa fara velho tem soldier tem tem dois soldiers no time para a fase morta para bem low health ah acabou tá chata demais ai ta nossa olha isso morreu foi 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 nossa tu tá muito bugado aqui velho eu não consigo ver tua vida vai pra cima eu vou pegar o lança não tem uma bola aqui levanta se eu posso isso ah cuidado vai levantar vai levantar vocês nossa eles tutu a bomba junto cuidado ah entendi entendi o combo dos caras entendeu já já tô fazendo isso cara tu levanta solta as bombas e quando os caras caem é caro no outro nossa ela 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 soltou a ult em mim matei 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 jogou a esfirra inteira em mim nem fala em esfirra que eu tô com vontade de comer habibes caraca que vontade bizarra cara oh habibes é bom velho me esfirra olha o cara girando aqui morreu volta aí que eu curo e agora eu vou morrer ou não mano ele é muito rápido ele sobrevive facilmente para mano eu não consigo o ptr tá bugado tu tá vendo a vida dos 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 todo mundo falando que ninguém tá aparecendo as vidas não é só você não querido isso eu subi aonde? no jogo aqui? a galera tá reclamando acabei de ver a galera reclamando sobre isso aqui no jogo? no jogo cara a galera tá reclamando com a medida ah não vi matei a Pharah acho que é bug acho que é bug mesmo dá pra matar a Pharah solo x1 com a Pharah dá pra matar de boas o problema é galera te focando entende? sim tem um monte de gente né eu fico questionando agora uma coisa a Widowmaker será que ela consegue dar HS enquanto ele tá em modo bola? ah acho que consegue sei lá mano onde é que é a cabeça desse cara? é aquele buraquinho? então tecnicamente a cabeça dele seria o o louco tecnicamente a cabeça dele seria a cabeça do hamster só que quando ele tá em modo bola como é que faz pra acertar o hamster? é então e aí como é que faz? e aí blivy responde pra nós quero saber como que você vai dar um acerto crítico no hayman quando ele tá em modo bola não dá hein se não der então é só ficar em bola fica em bola pra sempre você não tem motivo pra sair do modo bola eu fico em bola é tipo bate um bate não tem é atrás aham quando ele vira torreta ele tem que ter também só que ele tá sempre girando então o conversa tá comum nada aí não né nossa e aí aonde que apareceu isso velho apareceu um rango de nada caraca explosão chacadão faz esfirra ah mano tem um monte de bomba aqui na base velho não tem tem uma aranha me seguindo aqui velho vai 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 defende ai ai tem bomba aqui tem bomba aqui vai 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 isso empurra eles galera tá chegando galera já tá aí galera já tá no carro boa beleza segura aí boa boa white tá bom boa mais uma mais uma partida mais uma vitória aí ó fizemos um ataque e uma defesa com o hayman jogada da pharah ah jogada ficou da pharah claro cara o herói é forte mas fica as questões né cara eu ainda quero entender como você dá um ataque crítico no hayman quando ele tá em modo bola ele pode ficar em modo bola pra sempre ele não leva crítico e aí como é que faz foi difícil né cara bom a gente vai descobrir isso ao decorrer dos dias com certeza exatamente beleza então já deu pra fazer duas partidas com hayman ataque e defesa impressões iniciais forte rápido tancudo muito dano agora é aguardar os nerfs acho que ele vai levar uns nerfs aí pra quando entrar no jogo né bem forte gostei bastante e você white o que você achou dele no final gostei 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 só não gostei do visual do mecha tal mas isso aí não é o caso né é viadagem mas em game play ele parece ser bem divertido GG então beleza deu pra mostrar ele no ataque e na defesa lembrando que se você quiser checar todas né todas as habilidades dele a gente já fez um vídeo falando sobre isso beleza e também falando da lore falando do lançamento vamos fazer vídeos cobrindo destaques das habilidades dele então não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações da central pra não perder os nossos uploads que faremos a cobertura do lançamento do hayman fechou lembrando que também pra mais novidades do mundo gamer dos filmes e séries é só acessar o nosso site o portal central.info que tá o link aí na descrição fechou galera que foi o white o lion white quer dizer mais alguma coisa pra acrescentar não? não é isso aí galera é nóis valeu até o próximo vídeo fechou galera até mais uma boa sorte nos cantos de batalha e até mais valeu